Remotamente a presença da deputada Ione Pinheiro. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informe, conforme o artigo 120, inciso 1 do regimento interno, as votações dessa comissão serão pelo processo simbólico, com exceção dos projetos de lei de deliberação conclusiva, constantes da segunda fase da hora do dia, em virtude da emenda à Constituição nº 91-2013. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio de microfones que permanecerão aberto durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da Aududir, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à preciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria do deputado Beatriz Serqueira, que requer ser retirado de pauta o projeto de lei 4.489-2017, de autoria do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desculpe, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Ela solicita retirado de pauta para melhor apreciar a matéria, uma vez que a mesma é a relatora. Em votação, requerimento. Os deputados que discordarem se manifestem. Não há manifestação em contrário. O requerimento foi aprovado. Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2021, em primeiro turno, revoga a Lei Complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007, que altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Estado de Minas Gerais e dá outras providências. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, relatou esse presidente que profere seu parecer assim que recebeu o mesmo. Suspendo a sessão por um minuto. ...994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Publicado no IDL de 23 de 4 de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira Orçamentária, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça, a analisar a matéria, concluiu, pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora vem o projeto desta Comissão, para receber parecer de mérito nos termos do artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Esse projeto de lei, ele visa apenas a cumprir a determinação de uma ADIM já transitada e julgada no Supremo Tribunal Federal. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei cumprimentar, número 55 de 2021. Em discussão, parecer. Não há relatores inscritos. Incesse a discussão. Em votação. Os senhores deputados, senhores deputados que discordem, se manifestem por gentileza. Não há manifestação. Em contrário, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 314.2015, segundo turno. Dispõe sobre cadastramento para estar dos alunos da Rede Público de Ensino Médio Estadual. Altero o artigo 8º da Lei nº 12.079,96 e da Outras Providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Em reunião anterior, foi concedido a vista do deputado Beatriz Sequeira, do parecer que opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas 1 e 2. Relator, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Informo aos membros da comissão que, sobre a mesa, três emendas do deputado Bartô Guilherme da Cunhalha em Santiago, que já foram contempladas no parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, conceda a palavra à deputada Beatriz Sequeira. Presidente, o projeto é importante. Ele vai dispor sobre o cadastramento para estágio dos alunos da Rede Pública do Ensino Médio Estadual, alterando o artigo 8º da Lei nº 12.079,96 e da Outras Providências, de Autoria do Deputado Arlen Santiago. A minha dificuldade, presidente, está na emenda nº 1. Considerando que ela foi incorporada ao parecer de V. Exª, então, ao projeto, eu não votarei favorável ao parecer. Por quê? O projeto, ele estabelece a obrigatoriedade de 10% das vagas de estágio serem destinadas a pessoas com deficiência. A emenda do deputado Bartô retira a obrigatoriedade e coloca como faculdade. Não considero que corrigir as distorções e estabelecer uma política de equidade, ofertando a pessoas com deficiência o acesso, inclusive, ao estágio, tenha que ser colocado como uma faculdade. Mas como uma obrigatoriedade? Como, me parece, era o projeto antes da emenda. Então, por essa razão, se a emenda, a emenda de nº 1, se ela estiver incorporada ao parecer de V. Exª e, portanto, ao texto, ao substitutivo, eu não votarei favorável em função dessa mudança. Nós precisamos de políticas que obriguem a termos equidade. Então, quando nós temos a determinação de percentuais de vagas destinadas a concurso, a nomeações, a estágio, é uma política importante de correção de exclusões. E é por esse motivo, então, que eu não acompanho V. Exª nesse parecer. Obrigado, deputada. Não há mais oradores inscritos. Em votação, senhores deputados, senhores deputados, que votarem, que discordarem, por gentileza, manifeste. Eu manifesto o contrário ao parecer, presidente. A matéria foi aprovada com voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei de 3.712.016, em primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo do Hora Município de São Gortardo o trecho que especifica. Autor, deputado Elita Arquino, relator, deputado Roberto Andrade, que espontaneamente solicitou a indicação da relatoria. Portanto, designo o relator da matéria, senhor deputado Zé Reis, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, projeto de lei nº 3.712.016, de autoria do deputado Elita Arquino, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o Poder Executivo do Hora Município de São Gortardo o trecho que especifica. O projeto de lei nº 3.712.016 determina a desafetação do trecho da rodovia MG, 235 situado entre o município de São Gortardo, no sentido do posto Alfa, e o entroncamento da BR-354, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para se destinar à instalação da via urbana. Estabelece ainda que a referida área reverterá o patrimônio do Estado se, vindo o prazo de cinco anos, contados a labratura e da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Nesta mesma linha, o autor justifica que observou que a transferência da titularidade garantirá ao município autonomia para intervenções necessárias e melhorias do interesse local do município. Cumpre ressaltar que o Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, o DR-MG, manifestou favoravelmente a pretensão do projeto em exame por meio de nota técnica nº 18 de agosto de 2016, em que informa não vislumbrar a óbice a transferência pretendida. Com efeito, a doação do trecho rodoviário, objeto da proposição em estudo, transfere ao município de São Gortardo a obrigação pela manutenção e conservação da via pública viabilizando a realização de benfeitorias, bem como a efetivação de futuras obras em sua recuperação, sendo, portanto, meritória e oportuna a solicitação. Desta feita, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.712, 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. É o que temos. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados, que desejarem votar contrário, gentileza pronunciarem. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 4.719, 2017, autoridade do Executivo, Dora Município de Nepomuceno e Imóvel, que especifica, com ausência do relator, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 5.021, 2018, primeiro turno, dispõe, sob prazo e procedimentos, para que a companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa, realize intervenções em vias públicas. É de autoria do nosso querido, amigo, ex-deputado Isauro Calais, relator deputado Andrade, que espontaneamente abdicou da relatoria. Portanto, designio relator da matéria, é silentíssimo senhor deputado Zé Reis, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Deputado, na condição de relator do projeto de lei nº 5.021, 2018, de autoria do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre os prazos e procedimentos para que a companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa, MG, realize intervenções nas vias públicas. Requer, nos termos de regimento interno, seja a proposição, seja encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitório de Minas Gerais, para que se manifeste sobre a viabilidade da medida pretendida e sobre os impactos por elas causadas. É o que temos, presidente. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas, senhores deputados, que discordarem, gentileza, se manifestarem. Requerimento de diligência. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 5.493, de 2018, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Caparaó. Autor, deputado Tito Toys. Relator, deputado Roberto Andrade, que abdicou da relatoria. Portanto, designo relator da matéria, excelentíssimo, senhor deputado Zé Reis, a quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. Projeto para o primeiro turno do projeto de lei número 5.593, de 2018, de autoria do deputado Tito Torres, em seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia MG 111, do perímetro compreendido entre os quilômetros 129.6 e o quilômetro 130.6. Em seu artigo segundo, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caparaó a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. De outra feita, a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Casa a nota técnica de 2019 do Departamento DER, em que o órgão se manifesta favoravelmente à pretensão da matéria hora em exame. O prefeito, por sua vez, de Caparaó, encaminhou o ofício 77, de 2018, na qual manifesta interesse pela transferência do domínio em questão. Diante das manifestações dos Executivos Estadual e Municipal, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, a doação do imóvel objeto da proposição em apreço transfere ao município de Caparaó a obrigação pela manutenção e conservação da via pública, favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos munícipes, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização da construção da faixa de domínio, além de agilizar futuras intervenções na recuperação da via, sendo, portanto, meritória e oportuna a matéria. Desta feita, presidente, concluímos, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5.493 de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. É o que temos, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, incêndo a discussão. Em votação. Senhores deputados e senhores deputados que desejarem votar contrário, gentileza manifestar. Não houve manifestação contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 848 de 2019, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a aduar o município de São Pedro da União o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Zé Reis. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Parecia o primeiro turno do projeto de lei número 848 de 2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de São Pedro da União um imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no bairro rural Alves, naquele município registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Guaxupé. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo manifestou no sentido de que favoravelmente a doação, uma vez que o bem pretendido encontra-se deteriorado sem projetos de utilização pelo Estado. Cabe ressaltar, por fim, que a proteção de interesse coletivo do princípio de observância e obrigatoriedade pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esse requisito pode ser constatado nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida no tempo estipulado. Assim, não há óbice à tramitação da matéria em exame. Porém, apresentamos no final deste parecer a emenda número 1, que dá nova redação do parágrafo clônico do artigo 1º, com o objetivo de especificar a finalidade a ser dada ao imóvel, salvaguardando o interesse coletivo. Desta feita, presidente, concluímos e opinamos pela aprovação do projeto de lei número 848, perdão, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda 1 a seguir apresentada. Obrigado, relator. Deputado Zé Reis, em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, insere essa discussão, em votação. Para encaminhar, presidente? Tem, vossa excelência, a palavra para encaminhar, deputado Beatriz Serqueira. Presidente, esse foi um dos projetos de lei que, na reunião anterior, nós alertamos que faltava informações atualizadas sobre o território ou sobre a sua destinação. No caso do projeto 848, não chegou até o momento o documento do governo do Estado atestando que o imóvel não conflita com interesses da Escola Estadual Custódio Alves Corrêa. Por esse motivo, eu votarei em branco, de modo que o governo assumiu o compromisso de nos encaminhar o mais rápido os esclarecimentos necessários. E aí, nós damos sequência às discussões com a tramitação do projeto que seguirá seu curso, e aí, caso seja necessário, nós pediremos outras informações ou esclarecimentos. Mas, então, é só para fazer esse registro que, como o documento desse projeto, esclarecendo, deixando, ficando mais claro, a Secretaria de Governo informou nos documentos de Folhas 8 e 9 do dossiê da proposição de que o imóvel está vinculado à Secretaria de Educação para o funcionamento da Escola Estadual Custódio Alves Corrêa. Sendo assim, é necessário esclarecer se a doação não atingirá a prestação de serviço pelo Estado. Então, como o governo se comprometeu a enviar esse esclarecimento posteriormente, eu não vou pedir vistas nem nada, mas vou voltar em branco, aguardando os esclarecimentos do governo do Estado. Sim, como a matéria, deputado, ainda está em primeiro turno, quando retornar para aparecer segundo turno, a gente aguarda a diligência do Executivo. em votação o parecer. Os senhores deputados, senhoras e deputadas que desejaram votar contrário, manifestem-se. Voto em branco, presidente. A matéria foi aprovada com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira e aproveitamos, registramos a presença online do deputado Raul Belém. Projeto de Lei 1088-2019 em primeiro turno, altera a Lei 23.081 de 10 de agosto de 2018 da Outras Providências. Autor, deputado, professor Cleiton, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para preferir o parecer. De autoria do deputado, professor Cleiton, a proposição empígrafa altera a Lei 23.081 de 10 de agosto de 2018 e da Outras Providências. Publicada no Diário do Legislativo de 12 de setembro de 2019, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, à Administração Pública, à Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno. Projeto em epígrafe pretende alterar a Lei 23.081 de 10 de agosto de 2018 que dispõe sobre o Programa de Desestatização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e da Outras Providências. A proposição pretende alterar o disposto no artigo 15, artigo 69 e artigo 101 da referida lei sobre o argumento de que, em que pese a sua aprovação legislativa em 2018, há algumas deficiências que afastam a possibilidade de qualquer controle social sobre os contratos de gestão, de tal modo que a proposição tem por objeto permitir uma maior participação da sociedade nas parcerias realizadas entre o Estado, as OS, OSCIPs ou SSAs. Segundo o autor, deputado professor Clayton, a ideia da eficiência do serviço público que abrange também os contratos e parcerias das quais o Estado é signatário ou tomador tem se preocupado exclusivamente com aspectos formais, pouco se preocupando com a qualidade dos serviços que são ofertados ao público e tal realidade se reflete no texto da lei aprovada em 2018, pois não há nenhum dispositivo ou previsão no sentido de que as parcerias sejam precedidas de consulta e a aprovação por parte do respectivo Conselho Estadual. O primeiro objeto da proposta, o primeiro objetivo, desculpa, da proposta, portanto, é prever que a transferência, ainda que compartilhada, da gestão de serviços descritos na lei, dependa de prévia e expressa autorização do Conselho de Políticas Públicas competente. Diante do exposto, pelas razões, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.088, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Substitutivo nº 2 altera a lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades de terceiro setor e da outras providências. Artigo 1º, fica acrescentado à lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, o seguinte, artigo 1º a. Artigo 1º a. É vedada a celebração de parcerias previstas nessa lei que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direto ou indiretamente, delegação das funções de regulação e de fiscalização e da prestação direta dos serviços de educação e saúde públicas do Estado. Artigo 2º, o artigo 15 da lei nº 23.081, de 2018, passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 15, o órgão ou entidade da administração pública estadual interessado em celebrar termo de parceria deverá submeter proposta para análise conjunta da Secretaria de Estado a que estiver vinculado da CEPLAG e quando houver do Conselho de Políticas Públicas da área competente de atuação. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos e cessa discussão em votação. As senhoras e deputadas, senhoras e deputadas que desejaram manifestar contrário, gentileza se manifestar. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 237, nº 19, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo da área município de Arcos e móvel que especifica. Autor, deputado, Antônio Carlos Arlantes, relator, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra, para proferir o parecer. De autoria do deputado Antônio Carlos Arlantes, o projeto de lei em Pígra, se viz a autorizar o Poder Executivo a doar o município de Arcos e móvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 24 de outubro de 2010 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer contra o mérito nos termos do artigo 188 combinado com 102 inciso 1 do regimento interno. Projeto de lei 1.237 de 2019 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel com área de 10.326 metros quadrados situado no bairro rural denominado Barra do Melo naquele município registrado sob o número 994 a folha 133 o livro 3B do cartório de registro do imóvel da comarca de Arcos. Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.237 de 2019 no primeiro turno com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Presidente. Obrigado, deputada. Em discussão o parecer não há oradores inscritos e cessa a discussão em votação. Para encaminhar, presidente. Tem a vossa excelência parável para encaminhar. Eu quero registrar, presidente, que este era um dos projetos de lei que faltava uma atualização por parte do governo do Estado em relação à atual situação do imóvel e o governo do Estado nos encaminhou um ofício informando que não há além de não haver objeções, os nossos questionamentos sobre o funcionamento que era da escola e o funcionamento de uma escola estadual estão resolvidos. Então, por esse motivo, agradeço a retirada de pauta da reunião anterior e o encaminhamento é favorável ao projeto. Em votação o parecer as senhoras e deputados e os senhores deputados desejaram votar contrário ao parecer, manifeste por gentileza. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 1363-2019 no primeiro turno institui o título de relevante interesse cultural e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado. Autor, deputado Bosco, relator e deputada Beatriz Serqueira quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Bosco a proposição em epígrafe institui no Estado o título de relevante interesse cultural e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo de 7 de 2 de 2020 foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça Cultura e Administração Pública para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada. A Comissão de Transportes Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto também na forma originalmente apresentada. Cabe agora esta Comissão nos termos regimentais analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. O projeto em comento tem como propósito em síntese estabelecer forma mais adequada para a tutela de valores e interesses coletivos de interesse cultural. De fato, leis voltadas para a declaração de bens culturais possuem natureza nitidamente administrativa. Leis que declaram o tombamento de um determinado bem ou que declaram um bem patrimônio cultural estão, na maioria das vezes, em desacordo com os procedimentos previstos pela legislação federal. A atuação do Parlamento Mineiro dessa forma pode resultar em leis de pouca ou nenhuma eficácia acentuando os riscos de descrédito da política pública de proteção ao patrimônio cultural executada em Minas Gerais. A inadequação da utilização de terminologia que é própria de mecanismos de proteção cultural ficou bem caracterizada no parecer da Comissão de Cultura. Cumpre destacar que a solução apresentada pelo autor do projeto está em consonância com o posicionamento que já vem adotado há algum tempo pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura desta Casa. Trata-se de manter a atuação parlamentar, mas com a utilização da terminologia diversa da adotada pela legislação federal de proteção de patrimônio cultural. Declara-se deste modo o relevante interesse cultural de um bem. Tal solução valoriza a iniciativa parlamentar e tem por utilidade a promoção, valorização e difusão do reconhecimento da relevância do bem em questão, com potencial de impacto positivamente à elevação da autoestima das comunidades envolvidas e à valorização da atividade turística. Entendemos, portanto, que a proposição é adequada, pois estabelece um mecanismo de valorização de bens culturais que não se confunde com os mecanismos de proteção dos referidos bens. Diante do exporso, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.363 de 2019 na íntegra, conforme ele já foi aprovado nas comissões anteriores. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos em certa discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados que desejaram votar contrariamente, gentileza, pronunciarem. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 2026-2020, primeiro turno, autoriza o poder executivo do ar ao município de Sem Peixe, o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator, deputado Zé Reis, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Apareceu o projeto de lei nº 2.026 de 2020 de autoria do deputado Tito Torres, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Sem Peixe, o imóvel com área de 10.140 metros quadrados situado no distrito de São Batolomeu, naquele município, registrado no cartório de registro de imóveis à comarca de Alvinópolis. A Prefeitura Municipal de Sem Peixe apresentou o período de Sem Peixe apresentou o ofício nº 38-2020 por meio do qual informou que o município pretende construir uma estação de tratamento de esgoto no local. A Secretaria de Estado, por sua vez, emitiu nota técnica em que o órgão se manifesta favoravelmente à doação, uma vez que o imóvel pretendido não tem projetos de utilização pelo Estado e o planejamento pelo município propiciará benefícios para a saúde e educação da sua população. Cabe ressaltar, por fim, que a proteção de interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração pública. Concluímos, desta feita, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acedada ao bem otimiza a utilização do espaço público, garantindo seu melhor uso pela comunidade local. Desta feita, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2026-2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, podem ser. Não há oradores inscritos, se há discussão em votação. Para encaminhar, presidente. Em vossa excelência, a palavra para encaminhar. Presidente, esse projeto de lei cujo imóvel é objeto a ser doado está vinculado à Secretaria de Educação e no local funciona uma escola municipal. O substitutivo número 1 da CCJ incluiu que a doação poderá ser realizada desde que a construção da estação de tratamento de esgoto que a finalidade é a doação não obstrua a continuidade da escola. No entanto, a dúvida que fez com que na reunião passada nós o retirássemos de pauta é como que a atividade de tratamento de esgoto seria compatível no mesmo ambiente com a permanência de uma escola municipal em função de tudo que envolve a atividade de tratamento de esgoto. Como também me foi firmado o compromisso de que o documento fazendo os esclarecimentos necessários será encaminhado eu votarei em branco aguardando os esclarecimentos e se necessário a gente dê continuidade aos pedidos de esclarecimentos durante a tramitação do projeto. Por que deputada? Assim como no outro projeto vamos aguardar a chegada da nota técnica. O mesmo ainda está em primeiro turno. Em votação ou parecer as senhoras deputadas ou os deputados desejaram votar contrariamente gentileza manifestada. Vota em branco presidente. Com voto contrário deputada Beatriz Serqueira a matéria com voto em branco deputada Beatriz Serqueira a matéria foi aprovada. Projeto de lei 2.308 de 2020 em primeiro turno extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Autor Tribunal de Justiça Relator Presidente Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.308 de 2020 Por meio do ofício 5.33 de 2020 o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encaminhou o projeto de lei em epífago e casting e cria cargos no quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Publicado no DL de 2 de 12 de 2020 foi o projeto distribuído às comissões de condições de justiça e administração pública e fiscalização financeira orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe a essa comissão nos temas regimentais analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. A proposição em exame em síntese promove a extinção e criação de cargos do quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Conforme ressaltado na justificação do projeto, ela tem por objetivo proceder à transformação de cargos sem impacto financeiro a partir da extinção de cargos efetivos e de funções de confiança do quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário para fins de propiciar a criação de cargos de provimento em comissão de assessor judiciário, assessor de juiz, assistente judiciário, gerente de cartório e escrevente. Além disso, afirma o presidente do TJ, a readequação do aludido quadro de pessoal constitui medida indispensável ao atendimento da necessidade institucional de instalação de duas câmaras no segundo grau do segundo grau de jurisdição desse Tribunal de Justiça com vistas ao aprimoramento da prestação jurisdicional. A Comissão de Constituição e Justiça para analisar a matéria apresentou o substitutivo número 1 que aprimorou a proposição adequada à técnica legislativa. Acreditamos que as alterações convidas pela referida comissão em muito aprimoram o projeto contribuindo para a construção de uma legislação mais clara. Em relação aos aspectos sobre os quais compete a essa comissão se manifestar entendemos que o projeto é meritório uma vez que otimiza a prestação jurisdicional estando em consonância com o princípio constitucional da eficiência artigo 37 da Constituição da República. Em última análise o que se busca com a implementação das medidas propostas é conferir maior eficiência na prestação do serviço público sendo essas portanto necessárias e meritórias. Por fim como ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça compede a Comissão de Esquisação Financeira e Orçamentária avaliar o impacto financeiro orçamentário atinente à proposição na forma regimental. Em fase do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 23 de abril de 2020 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre a mesa proposta de emenda da senhora deputada Beatriz Serqueira desse a seguinte redação ao artigo 21 da lei 23.478 de 6 do 12 de 2019 acrescentando-se o seguinte parágrafo único e suprimindo-se no artigo 22 os parágrafos primeiro quinto e sexto abre aspas artigo 21 as classes das carreiras dos cargos de provimento efetivo com seus respectivos padrões de vencimento constam do anexo 2 desta lei parágrafo único em decorrência disposto no caput o artigo segundo da lei 23.478 de 2019 passa a vigorar na forma do anexo 1 desta lei artigo segundo ficam revogados os parágrafos primeiro quinto e sexto do artigo 22 da lei 23.478 de 2019 fecha aspas em discussão aparecer e a emenda serão discutidos conjuntamente não não oradores inscritos em cesta discussão em votação para encaminhar presidente em votação o parecer salve emendas concedo a palavra para encaminhar deputada Beatriz sergueira sergueira presidente a pedido do sindicato dos servidores da justiça de segunda instância do estado de minas gerais sim jus e a pedido do sindicato dos servidores da justiça de primeira instância do estado de minas gerais sergios mig foi que eu apresentei a emenda que vossa excelência acabou de receber vou explicá-la nas palavras dos dois das duas entidades sindicais as quais eu cumprimento parabenizo pelo trabalho que realizam de representação junto aos seus trabalhadores lembrando presidente que em 2019 nós também tivemos aqui na comissão a tramitação de um projeto que se referia a carreira dos servidores do tribunal de justiça naquela oportunidade a comissão realizou uma audiência pública fazendo a escuta dos trabalhadores e a comissão exerceu um papel importante de mediação com aprovação em plenário de emendas que possibilitaram garantia de direitos relacionados à carreira desses servidores como também a garantia da continuidade da nomeação de concursados o que de fato ocorreu e recentemente eu tive a oportunidade inclusive de participar de uma reunião virtual com nomeados do concurso no tribunal de justiça bem o temor dos sindicatos é que o texto do projeto possa trazer prejuízos àquilo que nós mediamos e conquistamos em 2019 e nas palavras do sindicato das duas entidades sindicais para justificativa da emenda que eu apresentei a pedido e representando os servidores o projeto de lei em questão tem por objetivo proceder a transformação de certos cargos a partir da extinção de cargos efetivos e das funções de confiança do quadro de pessoal prevista na lei estadual 23.478 de 6 de dezembro de 2019 para propiciar a criação de cargos de provimento em comissão de assessor jurídico assessor de juiz assistente judiciário gerente de cartório e escrevente nesse sentido referida a proposta extingue 368 cargos efetivos de oficial judiciário a maior carreira do órgão e o substitui por cargos comissionados de recrutamento amplo e limitado ocorre que a extinção desses 368 cargos impacta diretamente o certame da promoção vertical que foi o que nós discutimos em 2019 uma vez que as vagas do processo classificatória são calculadas aplicando-se percentuais legais sobre o número total de cargos que é o parágrafo primeiro do artigo 22 da lei estadual 23.478 que nós discutimos aqui e aprovamos em 2019 com isso se o total de cargos diminui diminuem também as vagas na promoção vertical num cenário de escassez de vagas como vive o tribunal de justiça reduzir os cargos é uma medida que aumenta o congelamento da carreira dos servidores para melhor entendimento vejamos o exemplo atual dos oficiais judiciários da primeira instância que concorrem para a classe C e dos técnicos judiciários de segunda instância que almejam a classe B na promoção vertical em 2019 no primeiro caso 572 servidores se inscreveram e apenas 56 vagas foram apontadas isso significa que menos de 10% dos servidores serão promovidos no segundo exemplo foram 66 inscritos para 19 vagas ou seja apenas 28,78% chegaram à promoção vejamos então o exemplo dos cargos que estão sendo extintos de acordo com o anexo 2 da lei estadual 23.478 que unificou as carreiras do judiciário mineiro a distribuição das vagas funciona assim na carreira do oficial judiciário 20% na classe B com 2.581 vagas 30% na classe C com 3.871 vagas e 50% na classe D com 6.452 vagas após a vacância dos cargos da inacessível classe A respectivamente caso o projeto de lei 2.308 seja aprovado como está essas classes perderão 73 110 e 188 vagas como mostrado de forma esquemática numa imagem que consta inclusive da justificativa que está aí na nossa emenda tal atitude acarreta ainda a valorização do provimento em comissão como disto e de livre nomeação e exoneração em detrimento dos cargos efetivos e das funções de confiança que por sua vez leva a desvalorização dos servidores públicos do poder judiciário mineiro e a precarização do trabalho haja visto que estes têm as mesmas qualificações por essa razão justifica-se a retirada do limite de vagas para a promoção vertical previsto no anexo 2 da lei estadual 23.478 de modo a evitar que a extinção de cargos efetivos que é proposta no projeto de lei 2.308 acarrete a redução de vagas na promoção vertical da carreira e assim prejudique os servidores com um congelamento de carreira desse modo a emenda tem por justificativa evitar a estagnação das carreiras do quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário de minas gerais então são essas as considerações presidente todas estão trazidas na justificativa os sindicatos ainda esclarecem que a emenda a hora proposta não ofende as disposições da lei complementar federal 173 de 2020 que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e altera a lei de responsabilidade fiscal em suma cabe destacar que ao retirar os percentuais de distribuição dos cargos por classes o tribunal não se comprometerá com qualquer tipo de nova despesa em seu orçamento haja visto que a dotação orçamentária e financeira da promoção vertical continuará a servir como limitador para o apontamento de vagas o modelo atual baseado em percentuais na distribuição das vagas por cargos não coaduna com o sentido isonômico da resolução 219 de 2016 do conselho nacional de justiça para o desenvolvimento em carreiras únicas e sem distinções inclusive porque a ideia de percentuais pode estar aivada de subjetividade assim a proposta da emenda ora apresentada significará avanço no conceito de carreiras lastreadas em critérios mais objetivos para os servidores evitando assim um congelamento das carreiras e o prejuízo para o quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado de minas gerais essas são as minhas considerações do encaminhamento desse projeto presidente acreditando que da mesma forma que a comissão de administração pública cumpriu um papel importante na mediação de novo nós possamos fazê-lo eu também a pedido dos dois sindicatos já apresentei um requerimento para a realização de audiência pública para de modo que nós possamos ouvir diretamente os servidores aqui nesse momento eu estou sendo uma porta-voz daquilo que eles me comandaram porque são aqueles que eu represento que dão o comando do que eu tenho que fazer aqui na casa então são essas as considerações e por isso meu encaminhamento favorável a emenda que eu apresentei pelas considerações trazidas tanto pelo Sérgio Smig quanto pelo Sinjus são essas as considerações presidente eu entendi eu entendi eu entendi você está extinguindo cargos efetivos para a criação de cargos em comissão isso já aconteceu aqui há dois anos atrás como vossa excelência comentou e na época o presidente do tribunal o desembargador Nelson Messias se comprometeu a chamar novos efetivos do concurso tem algum concurso em aberto que possa chamar para completar essas vagas neste caso o que os sindicatos estão nos trazendo é que como a promoção aí para quem já está na carreira como a promoção vertical ela ficou vinculada aos percentuais dos cargos existentes vamos falar de uma maneira simples assim como a promoção vertical ela está vinculada percentualmente ao número de cargos existentes quando a gente a gente vota a extinção de cargos a gente está impactando nesses percentuais diminuindo muito a oportunidade do acesso à carreira provocando na prática um congelamento eu só não entendi o impacto porque nós não estamos extinguindo os cargos os cargos serão extintos com a aposentadoria a medida que forem aposentados os cargos serão extintos isso vai ser feito ao longo de 5 10, 15 anos eu não entendi qual que será esse impacto imediato eles alegam aí que terá impacto na promoção sendo que vai ser feito gradualmente durante vários anos mas deputada essa matéria está ainda em primeiro turno e nós teremos prazo a gente discutir essa audiência pública melhor esclarecer a questão do concurso os concursos também eles estão suspensos agora em função da pandemia ainda tem essa questão eu falei concursos em vigor em votação o parecer salvo emenda as senhoras deputadas e senhores deputados desejaram votar contrariamente e gentileza se manifestar não havendo manifestação a matéria foi aprovada por unanimidade em votação a emenda número 1 que recebeu o parecer contrário do relator vota é emenda vota emenda ou parecer é emenda vamos votar a emenda quem já votar contra a emenda gentileza se manifestar em votação senhor presidente sim deputado Raul Belen gostaria de acompanhar o voto relator pela emenda sim presidente voto contrário deputado Zé Reis de acordo o relator seu presidente deputada Beatriz deputada Beatriz Serqueira vota favoravelmente a emenda por tudo que foi exposto presidente deputada Ione Pinheiro voto contrário voto em branco voto contrário presidente também já manifestou contrariamente a emenda a emenda foi rejeitada declaração de voto para declaração de voto você nem se pode deixar para o final da reunião é rapidamente perfeitamente voto só os requerimentos segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário requerimento 8.007 de 2021 turno único requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Bruno Covas Neto prefeito de São Paulo ocorrido em 16 de 5 de 2021 nessa cidade autor deputado Dalmo Ribeiro Silva em votação requerimento senhores deputados e senhores deputados desejaram votar contrariamente manifeste-se requerimento foi aprovado requerimento 8.017 de 2021 turno único requer seja encaminhado aos poderes executivos judiciários do estado pedido providências com vistas ao desenvolvimento de ferramentas que permitam a integração de sistemas eletrônicos de informações como forma de segurar a economicidade solidariedade e transparência aos processos autor comissão de segurança pública em votação senhores deputados e senhores deputados que votaram que desejarem manifestar contrário a matéria manifeste-se a matéria foi aprovada passa-se a segunda passa a terceira fada do dia que é cumprente recebimento discussão e votação de proposições da comissão presidente pode suspender para alguns minutos para entendimento sim a reunião está suspensa quer seja realizada audiência pública para debater as consequências para a população mineira do processo de privatização da companhia brasileira de trens urbanos requerimento 8.928 de 2021 também deputada Beatriz Serqueira requer seja formulada a manifestação de repúdio aos gestores da superintendência general de Belo Horizonte de Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU pela prática antissindical de interferência direta no movimento de greve da categoria que se encontra amparado por decisão judicial liminar do Tribunal Regional do Trabalho que determinou o funcionamento apenas nos horários de pico bem como pela utilização do corpo de segurança para retirar o diretor Pablo Henrique que estava impedindo a circulação do trem estava impedindo a circulação do trem para cumprimento da referida ordem judicial requer ainda seja dada licença desta manifestação ao senhor Miguel da Silva Marques superintendente regional de Belo Horizonte da CBTU requerimento 8.939 também deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhada a ministra agricultura pecuária abastecimento e ao ministro economia pedindo informações sobre a situação ou perspectiva dos servidores das centrais de abastecimento de Minas Gerais S.A. 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 Minas bem como dos produtores rurais dos carregadores dos comerciantes dos logísticos dos entrepostos dos municípios enfim diante da proposta de privatização da empresa e ainda sobre a própria conveniência necessidade utilidade economicidade e juridicidade dessa privatização tendo em vista diversas questões que demandam maiores esclarecimentos ou reflexões como o baixo valor atribuído à empresa e a informação de que outras centrais de abastecimento do país como a Companhia de Interposos e Amazéns Gerais de São Paulo e a C.A. GESP não serão privatizadas requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira deputado André Quintão deputado André de Jesus deputado Betão deputado Cristiano Silveira deputado Luiz Mar Prado deputado João Magalhães deputado Leninha e deputado Léo Portela requer seja encaminhado à Governoria do Estado e pedir providências para que todos trabalhadores que acompanham a categoria metroviária de Belo Horizonte sejam incluídas nos grupos prioritários do processo de imunização contra a doença do coronavírus COVID-19 uma vez que tais funcionários estão trabalhando diretamente no atendimento da população deste início de pandemia com alto risco de contaminação em seus postos de trabalho considerando a essencialidade do transporte público à população em votação os requerimentos em bloco as senhoras deputadas e seus deputados desejarem retirado do bloco de algum requerimento por gentileza manifesta-se não havendo manifestação em votação os requerimentos foram aprovados para declaração de voto concedo a palavra a senhora deputada Beatriz Serqueira primeiro presidente eu quero agradecer aos colegas parlamentares os requerimentos que dizem respeito à CEASA são resultado da audiência pública que nós realizamos nesta segunda-feira também os requerimentos relacionados aos metroferroviários são resultado da mesma audiência onde nós contamos com a presença do coordenador do sindicato Romeu que relatou as mortes e portanto por coronavírus da categoria e portanto a necessidade imperiosa da vacinação da mesma forma é o meu compromisso que nós possamos continuar as discussões sobre as consequências das privatizações aqui na comissão de administração pública por isso o requerimento para discutir a privatização do metrô em relação à emenda presidente do projeto relacionado aos cargos do tribunal de justiça o Sinjus me esclareceu que os cargos que nós estávamos discutindo eles não são extintos eles permanecem na estrutura atual então como nós na estrutura atual de cargos então como nós teremos condições de mediar condições de discutir eu tenho certeza que a comissão contribuirá para que os interesses dos servidores efetivos do tribunal tanto representados pelo Sergius Mig quanto pelo Sinjus para que nós façamos a mediação e portanto é o direito a carreira destes servidores sejam preservados acredito que nós trabalharemos aqui na comissão e na assembleia para também a proteção destes servidores nós teremos condições de aprofundar as discussões foi aprovado um requerimento também a pedido deles para a realização de audiência pública caso os sindicatos assim vejam a necessidade desse diálogo por audiência pública de qualquer forma reafirmo o nosso compromisso para que nós possamos fazer a mediação e na tramitação do projeto aqui na assembleia nós possamos garantir que a carreira não fique congelada e que portanto a situação destes servidores seja preservada no que nós votaremos aqui até o plenário em primeiro e segundo turno são essas as considerações e agradecer na declaração de voto e agradecer aos colegas a aprovação dos requerimentos inclusive a assinatura coletiva no requerimento que solicita ao governo do estado que os metroferroviários sejam incluídos como categoria prioritária de vacinação eles estão sendo contaminados eles estão morrendo em função do trabalho então é nossa função protegê-los no dia a dia do trabalho que eles exercem então obrigada presidente agradeço a presença das senhoras deputadas senhoras deputadas assessores visitantes senhoras e senhores e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratório da atos em seus trabalhos a todos uma boa tarde